Olá, 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 todos! Estamos de volta para mais um joguinho no canal e esse é um joguinho bem rápido, só para um update aqui no Destiny 2, que essa semana, dia 20, né, dia 20, se não me engano, liberou uma questazinha aqui do mais Oscar secreta. Ela começa com uma caixa de pescaria que você tem que pegar lá na torre, com a Hawthorne, você pega a missãozinha e começa a pescar aqui no Mundo do Trono. A meta aqui é para você pegar um peixe exótico chamado Whispering Moth Carp, então você vai pegar e quando você colocar ele lá no aquário do elmo, você vai pegar um fragmentozinho da exótica e você vai ter que continuar a missão, mas eu vou mostrar para vocês mais tarde. Só uma dicasinha aqui para você pegar o exótico mais rápido, tem um exótico que tem no chão, eu vou mostrar para vocês depois qual é que é, mas como eu não tenho certeza, eu vou deixar no chão. Quanto mais peixes você pegar, mais enche a sua barra de concentração de pescaria e quanto mais pessoas estiverem pescando com você, melhor. Então, para não perder muito tempo, a primeira pescaria, pesca tudo que você puder, fica parado no mesmo lugar, não pega nada, deixa o evento acabar, porque assim que o evento começa aqui na área, o ponto de pesca, ele some, né, então não pega os peixes não, só pesca, 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 deixa o evento vir, deixa ela acabar, passa assim para o próximo evento de pesca, começar, você recorte todos os peixes e vai para o próximo ponto de pesca, que vai ser aqui do lado. Assim você já vai começar com a sua barra de concentração de pescaria, quase no máximo, quase no máximo. Assim você fica muito, muito mais fácil que você pegar o exótico como aqui, ó, esse tanto de peixe aqui, ó, eu só peguei o exótico, como vocês podem ver, ou seja, não é tão fácil. Então, uso esse método de vinha aí para vocês, se quiserem pescar o exótico, e vamos continuar. Quando chegar lá na parte da missão propriamente dita, eu mostro para vocês como fazer e como continuar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ok, pessoal, como vocês podem ver aqui, o poço de pescaria já voltou, lá do outro lado, lá o pacho de luz lá do lado da árvore, ó. Agora, se vocês quiserem começar, com a barra já mais ou menos cheia, é só coletar os peixes. Vamos coletar aqui, tá, o exótico, aqui o exótico, como você pode ver ali, ó. Olha lá, o whisper em mock car, é esse que vocês precisam. E eu vou pegar todos os peixes aqui e nós vamos lá para o poço de poço, já vamos ver quanto que eu tenho de barra de concentração de pescaria. Olha lá, a minha barra já está quase no marco lá, pessoal, mais da metade. E é só vocês continuarem pescando para pegar. Se vocês não tiverem pegado, eu já peguei o whisper em mock car, lá o exótico que eu queria, aí é só entregar. Vamos lá, entregar e eu vou mostrar para vocês o que é que pega e como é que nós vamos continuar a missão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pessoal, estamos indo para o Elmo. E vamos colocar o peixe lá para pegar o primeiro fragmento da exótica, secreta, que eu nem sei o que é, na verdade. Vamos ver o que é, vamos dar uma olhada aqui, capitão. Chega no Elmo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui, pessoal, vocês vão vir aqui, ó, e colocar o exótico, então, dá uma olhada. Vai, ganhei ali o Broken Blade of Stripe. Vocês podem ver ali do lado, ó. Essa é a primeira parte que vocês vão pegar. Agora nós vamos ter que achar a estátua, então, vocês vão ter que colocar esse fragmento no Deep Dive, tá, no Mergulho Profundo. Pessoal, estamos aqui, como eu vou mostrar para vocês, no Deep Dive, como eu chamo aqui, na Mergulho Profundo. Vamos pegar aqui na... Ó, arco, ó, vou melhorar aqui. Vou mostrar para vocês onde é que está a primeira está, para eu colocar o primeiro fragmento. Vamos ver aqui, vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Abre a porta, 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 vamos pular, vamos, pular, vamos, pular, vamos, pular, vamos, pular. Deixa o pessoal só pular aqui, abre a portinha aqui, pula pelo primeiro buraquinho. P Vocês são, tá, 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 tá. Pula o primeiro buraquinho aqui, já vamos. Ataque pelo corredor, embaixo, trouxe a borredor. E aí aqui ó, é aqui se eu não me engano E dá a volta aqui pessoal, dá a volta aqui, dá agachadinha, agachadinha, agachadinha Aqui vocês vão ver, se você não tiver pegado, tem uma plantinha que se eu não me engano A primeira planta, vamos pegar logo uma vez, porque eu não peguei, não é só pra mostrar pra vocês Aqui tem a primeira planta, e aqui tem a primeira estátua pessoal, coloca a primeira estátua E ela vai pedir o Oathen Broken Blade, eu acho que vai ser uma espada E essa aqui é a primeira estátua pessoal, agora é só esperar semana que vem Pessoal é isso aí, se inscreve no canal, dá likezinho, comentários, sugestões E até o próximo vídeo pessoal, quando eu postar a próxima semana Fui, 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 divirtam-se Fui, fui, divirtam-se Fui, divirtam-se Fui, divirtam-se Fui, divirtam-se Fui, divirtam-se Fui, divirtam-se